É o seguinte, o Pixelossaurus tá bem aqui na minha frente e eu quero fazer uma trollagem com ele Eu tô bem abaixado aqui e ele não tá me vendo Então a trollagem vai ser o seguinte, eu vou pegar uma TNT e vou jogar nele e fingir que ela vai explodir Vamos ver se ele vai cair nessa trollagem Mas eu quero fazer um desafio pra vocês também Eu desafio você a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Antes que eu faça essa trollagem com o Pixelossaurus Então vamos lá, eu já tô com essa TNT na mão e eu tô bem escondido aqui do Pixelossaurus E eu vou jogar nele no 3 Então no 3 você vai e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Então é 1, é 2, é 3 e... Pixelossaurus, olha a bomba! Ah, vai explodir! Caramba, Pixelossaurus, corre! Se salva! Ai, ah... Pera Galera, o Pixelossaurus nem se assustou Ah não, Pixelossaurus Ele comeu a TNT Você... Aí ele disse que não tem medo e tava com fome Ah, galerinha... Ah não, tá aqui Você não comeu, você é mentiroso Tá Pera Ah não, tá lá no fundo É, ele foi muito mentiroso Ele falou que tinha comido a bomba Quis dar uma de machão Mas ele não comeu Mas, galerinha, é o seguinte Eu quero ver quem que conseguiu cumprir esse desafio Mesmo que ele não tenha se assustado Porque Pixelossaurus é difícil de assustar Ele é muito chato Ele é muito chato Ele não gosta de brincadeiras Mas, eu duvido que você tenha conseguido cumprir o desafio Se você conseguiu cumprir Deixa aí nos comentários Que eu vou tá dando coração Pra todo mundo que conseguiu cumprir o desafio Então, vamos lá pro vídeo Que é uma coisa bem legal Porque eu fiquei pensando Se eu moro perto da casa do JP E se eu cavar um túnel embaixo da terra, né Obviamente E tentar ir até a casa do JP Pelo subsolo Então, galerinha Esse vídeo Eu vou tentar Crestar isso E eu tenho todos os itens que eu preciso Dentro do meu compartimento secreto Então, eu vou entrar aqui E vou pegar os itens Pra gente fazer esse túnel E, galerinha Eles estão aqui E é minha picareta Minha roupa Minha roupa de ninja, né E eu tô pronto E eu coloquei essa roupa de ninja Porque eu quero meio que dar uma trollagem nele Porque se o JP estiver em casa Eu quero dar um susto nele Fingir que eu sou um ninja E depois eu vou tirar a máscara Pra mostrar quem eu sou de verdade Então, galerinha Vamos mostrar aqui Eu vou mostrar aqui Pra onde que é A casa do JP Qual que é o caminho certo Pra ir na casa dele É... Se eu não me engano É aqui Pra essa direção, galerinha Então, vamos começar a cavar aqui E quando... Eu não sei se eu vou precisar Acelerar o vídeo Ou cortar o vídeo Porque é muito longe mesmo A casa do JP E... Eu não posso pegar nenhuma tocha, tá Pra cavar esse túnel Porque... É... Pode ser que o JP veja Alguma coisa assim Então, a gente vai aqui No escuro Mas... É... Vocês não vão entender a direção Porque eu vou tá cavando aqui Então... É... Eu posso ser que Eu acelero o vídeo É... Mas, galerinha Vai ficar tudo bem Eu tenho certeza Que eu vou conseguir chegar Na casa do JP cavando Então, eu vou cavar aqui E vamos ver Aonde que eu vou chegar Eu já catei um monte de bloco aqui De pedra Então, vamos ver Se a gente vai conseguir Chegar na casa do JP Pelo subsolo Eu tô muito ansioso E, galerinha Pode ser que eu... É... Acelere o vídeo Então... É... Eu acho que eu vou acelerar agora Porque tá muito... Vai demorar pra caramba O JP mora muito longe Então, eu vou acelerar o vídeo Beleza? Galerinha Eu tô cavando aqui Há muito tempo Eu ainda não cheguei A nenhum lugar Então, vamos continuar cavando aqui É... Eu não sei Eu acho que eu tô perto A chegar Da casa do JP Eu não sei, galerinha Vamos tentar ver Aonde que é essa casa Se ela existe também Porque... Nossa, eu só tô desconfiando Que essa casa do JP Nem existe mais É... Pode ser que ele esteja Em outro mundo Porque eu ainda não achei E... Caramba Eu acabei caindo Numa caverna No meio do vídeo Não sei se vocês vão ver Mas eu acabei Caindo numa caverna E... Eu tive que continuar reto Então eu não quis Desviar do caminho, né? Então eu continuei reto É... Porque era a nossa missão, né? Chegar na casa do JP Pelo subsolo Então eu não poderia É... Sair pra fora Do mapa Pra ver Onde que fica a casa do JP Caramba Tem madeira aqui Pera Caramba, caramba Eu tô nervoso Tô nervoso Olha isso Eu tô nervoso Caramba, galera Caramba, eu acho que é Será que é? Eu não sei Caramba Mentira É a casa do JP Caramba, tem uma cadeira aqui Não pode ser a minha casa Eu não tenho essa cadeira É... Eu não tenho esse quadro Eu não tenho essa cadeira Eu não tenho... Eu não tenho... Essa madeira Eu não tenho nada E eu acho que eu Cheguei na casa Do JP Ai Caramba, JPzinho Que isso Ele tá me batendo Caramba Calma aí, JPzinho Caraca Eu nem cheguei na casa O JPzinho já vim me batendo Eu acho que ele se assustou Com a minha roupa De ninja Eu vou tentar entrar de novo E vou tentar correr Pra... Ai, JP Neia Oi, tudo bem, JP Neia? É... O JP está Ai Caramba Não, ele não tá Tá bom É... Eu vou subir aqui em cima Tá, JP Neia É... Eu só vou Ver aqui se o JP tá aqui E eu já volto, tá? É... Caramba Galerinha A JP Neia e o JPzinho Acham que eu sou Uma pessoa desconhecida Porque eu tô com essa roupa de ninja Então, com certeza Eles não sabem Que eu sou O... O Pixel, né? E vamos ver aqui Se o quarto do JP tem alguém Vamos bater aqui Pra ver se tem alguém É... Pera Essa porta é de vidro Nem precisa bater Caramba Não tem ninguém aqui dentro Nossa Olha, o JP é bom de mira, hein? Mas Galerinha Tem uma bola aqui Pera Eu vou pegar essa bola Porque Eu vou tentar Fazer Uma cesta Consegui fazer Uma cesta Errei Pera Agora vem Vai Consegui mais uma Que legal Eu gosto muito De fazer cestas Com certeza Eu sou muito melhor Que o JP Mas galera Vamos sair aqui Do quarto do JP E vamos entrar No quarto do McFly Que deve ser muito legal Porque o McFly É bem engraçado Pera O McFly Não tem nada No quarto dele O quarto dele É muito maior Que o do JP É... É mais ou menos Do mesmo tamanho Só que o do McFly Não tem nada Caramba Galera O McFly Não tem nada No quarto dele E olha que legal Essa casa Tem um Negócio de mira Um computador Um videogame E brinquedos Para um JP Tem balas Tem muita coisa Tem um sofá Caramba Eles gostam muito De sofá Nossa Eu já vi uns Cinco sofás Aqui nessa casa Eu não quero Descer lá embaixo Porque a JP E a JP Estão bravos comigo Pera Galera Vocês lembram disso? Eu lembro muito bem Disso daqui Isso daqui É a porta Para o compartimento secreto Do JP E do McFly E eu acho que Eu sei a senha Eu acho que a senha É... É... Sardinha Não, pera É... 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 Sardinha Suíça Não, pera É... É... Sei lá Deixa eu ver Ai caramba Galerinha Vocês lembram Qual é a senha Para entrar no compartimento Do JP? É... É alguma coisa com S Sardinha Suíça É... É... Cegonha Não É... Caramba Caramba Ai... Ai caramba Eu esqueci Volta Ai... S... 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 Su... 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 Su pimpa Consegui Eu entrei no compartimento Ai JP McFly Vocês estão aqui E aí JP Por que vocês estão me batendo? Caramba Eu sou o Pixel JP fala comigo McFly Eu sou o Pixel Toca aí Galerinha O JP Não... Não quer Caramba Eu sou amigo de vocês Caramba Não 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 abre isso Abre isso Caramba Não Eu tô preso Galerinha Eu me prendi aqui Eu sou amigo Pera Eu vou tirar minha máscara Galerinha Eu morri Infelizmente O JP E o McFly Acharam que eu era do mal E eles me mataram Eu esqueci De tirar a máscara Eu sou muito burro Eu devia ter tirado a máscara Porque aí Eles não iam Achar que eu era um bandido Mas galerinha Infelizmente Eu não consegui Ver o que tem No compartimento secreto Do JP Então Pode ser que no próximo vídeo Eu consiga Então Deixe aí nos comentários Alguma forma De eu tentar invadir a casa do JP Sem ele saber Galerinha Então O vídeo foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu acho que vocês gostaram Então Deixe o like Se inscreva mesmo E Fui Tchau 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 Tchau